Uma das perguntas que mais me fazem, sempre que eu coloco a caixinha de pergunta lá no Instagram, é Eliane, como começar no enxoval de bebê? E foi isso que eu vim fazer aqui, explicar pra você como eu comecei no enxoval de bebê. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu pesquisei aqui no YouTube, como começar no enxoval de bebê. E o que mais apareceu aqui de conteúdo, foi conteúdo sobre baby shopper. Como saber fazer, sabe aquela lista de peças que a mamãe precisa? Auxiliar ela na compra dos itens? E não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é como aprender a produzir peças do enxoval de bebê e vender esse tipo de enxoval que eu estou produzindo. Então se você gosta de conteúdo como esse, seja muito bem-vindo ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou contar pra você como eu comecei a empreender no enxoval de bebê. Vou te dar muitas dicas, então aproveita pra já deixar aquele seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E aí, estão curiosas? Estão bem comigo? Então vamos lá. Como que eu comecei no enxoval de bebê? Primeiro eu quero falar sobre você. Eu acredito que quando uma artesã começa a empreender através do enxoval de bebê, ela não começa do zero. Foi assim comigo e provavelmente deve ser assim com você. O que eu já tinha dentro do meu ateliê? Eu já tinha máquina de costura, eu já tinha vários tecidos, eu já tinha linhas pra costurar, tesouras, alfinetes, vários insumos que eu fui construindo ao longo da minha jornada no artesanato. Eu aprendi a costurar com 8 anos com a minha tia, ganhei a minha primeira máquina da minha mãe aos 14 anos e de 14 anos até hoje, nunca mais eu saí de perto da costura. Aprendi diversas técnicas do artesanato e com isso eu tinha de tudo um pouquinho dentro do meu ateliê. Me conta aí nos comentários se você já tá se identificando com essa minha fala, se é assim aí com você também. Mas eu já tinha muito bem definido que era a costura que eu gostava de trabalhar, porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista que gostava de começar. Eu tinha uma ideia na cabeça, então pra mim era assim, eu tinha essa ideia, eu precisava executar essa ideia. Então a máquina de costura, o nicho da costura me trouxe essa possibilidade e eu nem sabia o que era nicho, viu gente? Eu gostava de costurar porque era uma técnica rápida, eu podia começar e finalizar o mesmo projeto naquele dia. Mesmo que de repente não ficasse exatamente ainda a ideia que eu queria, mas eu já conseguia ver ali a peça nascendo, os primeiros passos acontecendo. Então, eu já tinha, como eu falei aqui, alguns insumos dentro do meu ateliê. E aí quando eu comecei definitivamente no enxoval de bebê, foi quando eu parei de trabalhar como biomédica, que é a minha formação, e comecei a produzir peças. Só que, lembra que eu falei pra você que eu fazia de tudo um pouco? Você guardou essa informação, né? Então, quando eu comecei, eu não me intitulava como especialista em enxoval de bebê. Eu colocava lá no meu perfil, costura criativa e bordado eletrônico. Porque sim, eu já trabalhava com bordado eletrônico. E aí como o bordado eletrônico entrou na minha vida? Então, eu trabalhava no hospital, hospital é ótimo pra gente vender, eu produzia muitas peças como necessárias. E aí a minha personalização era o quê? Apenas o nome da cliente, porque eu pegava o tecido, levava lá na loja de bordado, pedia pra bordar o nome ali que eu tava fazendo encomenda e finalizava essa peça em casa. Então, já fica aí pra você mais uma dica. Se você quer iniciar no enxoval de bebê personalizado, você pode começar terceirizando a parte do bordado eletrônico das suas peças, tá? E eu fazia dessa forma. Aí quando eu parei definitivamente de trabalhar como biomédica, eu decidi, com o dinheiro ali do meu acerto, investir em uma bordadeira. Porque eu tinha um bebê pequeno em casa e aí ter a bordadeira facilitava muito, eu não precisava ficar indo e voltando na loja de bordado. Comprei, então, o meu investimento inicial pra começar no enxoval de bebê foi de dois mil reais. Eu comprei uma bordadeira usada, a minha primeira bordadeira foi uma Brother PE 770. Eu fiz um investimento de mil e quinhentos reais nessa bordadeira e com quinhentos reais eu comprei os insumos que eram indispensáveis pra eu começar a aplicar agora o bordado eletrônico nas minhas peças. E quais foram esses insumos que eu comprei com quinhentos reais? Lembrando que, como eu falei pra vocês, eu já tinha vários materiais. Então, por isso eu fui tendo essa economia. Eu comecei comprando as linhas de bordado. E aí, quando eu fui comprar as linhas de bordado, isso há quase sete anos atrás, lembrando que, né, esse vídeo ele tá sendo gravado aqui em setembro de 2024. As linhas tinham um valor muito diferente. Então, quando eu cheguei lá na loja de armarinhos, eu tinha cones de linha assim, de quatro mil metros, que a gente tem hoje no ateliê, que eu tenho vários. Esse, na época, custava R$10,90 e eu tinha cones de linhas assim, de mil metros, que na época custava R$2,90. E aí, intuitivamente, mas essa é uma dica muito especial que eu quero dar pra você, eu pensei. Bom, eu tô começando, eu ainda não tenho muitas clientes. Esse daqui é um valor mais acessível pra mim. Eu tô começando sem nenhuma linha de bordado, que a linha de costura a gente não usa na bordadeira. Então, eu vou comprar esse cone mais barato, porque tem mil metros, tem bastante linha, vai durar e já começa a dar certo pra mim. E aí, quando eu precisar, eu posso investir nesse daqui mais caro. Foi assim que eu fiz. E aí, qual a quantidade de linhas que eu utilizei? Eu comprei, mais ou menos na época, uns 20 conezinhos desse daqui. Então, eu comprava, assim, um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Um lilás e um roxo. Esse nem é lilás, né? Esse já é um intermediário. Amarelo, peguei só um tonzinho. Peguei um beijinho e peguei também um marrom. E aí, eu peguei, assim, 20 cones. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses cones que eu tenho aqui, ó, é de quando eu iniciei. Por quê? Porque realmente são tons que a gente usa pouco. Então, já fica uma dica pra você. Se você tá iniciando no enxoval de bebê personalizado e vai personalizar com bordado eletrônico, você não precisa comprar cones de linha desse tamanho. Deixe pra comprar esses que são de 4 mil metros daquelas cores que você mais utiliza. Por exemplo, o marronzinho pra fazer ursinho, o branco, o tom de grafite. Eu não utilizo preto nas peças do enxoval de bebê. Eu utilizo um grafite mais escuro. O rosa, o azul. Então, o amarelinho. Então, aquelas cores que comumente são muito utilizadas, você pode investir num cone grande. E aquele tipo de cor que você vai usar pouquíssimo, ou talvez você nem tenha interesse de comprar, né? Dependendo aí do que você faz, enfim. Deixa pra você comprar um cone menor. Mas eu quero te ajudar. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar pra você um e-book gratuito sobre as linhas mais utilizadas. Eu coloquei nesse e-book a numeração de cada linha que eu tenho aqui, as mais utilizadas, pra você que vai começar no enxoval de bebê. E aí, depois de comprado as minhas linhas, eu comprei a entretela de bordado. Desde o início do meu ateliê, eu já comprei a entretela de bordado da Fiorella. Eu tinha, né, amigas conhecidas no bordado já, e já me falaram, compra da Fiorella, que é a melhor que tem. Isso é uma informação muito boa pra gente. Você dá uma pesquisada, você dá uma perguntada pras pessoas que já têm os materiais, que daí facilita pra você não errar. Mas eu tive um erro sim. O que eu comprei? Entretela, gramatura e 80. Porque falaram pra mim, 80 é melhor. Hoje eu não utilizo a 80. Eu utilizo a 61 ou a 45. Por quê? 80 é muito grossa. Pesa o nosso bordado. Dependendo da matriz, o bordado fica até mais duro. Tá bordando uma fraldinha, a hora que você vai retirar, você vê que ela abre até ali a trama da fralda. Então hoje eu indico pra você utilizar uma 45 ou a 61. Eliane, você já comprou um rolo como esse aqui, de 100 metros, quando você iniciou? Não. Eu comprei a entretela por metro. Geralmente nas lojas de armarinho ou na internet você vai encontrar. Só que daí eu percebi que entretela era um negócio que a gente usava bastante, de montar e desmontar bastidor. Então logo assim, em menos de um mês eu já fui lá e comprei uma bobina dessa de 100 metros por 30 centímetros. Eu gosto, até hoje utilizo nessa medida aqui no ateliê. E ela durou aproximadamente um ano. Então é um investimento que vale muito a pena porque é uma coisa que você vai usar por bastante tempo. Pronto, feito isso, esse foi o meu investimento inicial. Um pouquinho depois, como eu tava agora realmente trabalhando inserida no meio da costura criativa nessa época, né? Eu achava que eu tava ali na costura criativa. Eu comprei uma base, uma placa dessas aqui, a base de corte. Eu comprei o tamanho de 45 por 60, um cortador circular, uma mini tábua de passar e um ferrinho daqueles pequenos. Eu comprei tudo isso na época pelo Mercado Livre e na época eu acho que eu paguei, eu gastei, não sei se foi 100, se foi 200 reais. Eu acho que deve ter sido 200, né? Nesse combo que veio tudo que eu precisava. Porque eu comprei um ferro pequeno e não utilizava o ferro da minha casa. Porque o meu ateliê, ele era muito pequenininho, ele tinha 1,80 por 1,90. Então, quanto menos espaço as coisas pegassem pra mim no ateliê, era melhor. E por isso foi a minha escolha. Até hoje eu tenho mini ferro no ateliê, indico pra você ter, porque tem pecinhas que exigem que a gente chegue no cantinho e aí o mini ferro dá um melhor acabamento aí dependendo do tipo de peça que você faz. E agora que você já sabe que o meu investimento foi de 2 mil reais, você vai ter noção aí do qual vai ser o seu investimento. Porque de repente você saia de um ponto diferente do meu. Você precisa de uma máquina de costura, você precisa também de uma bordadeira, enfim, tem infinitas possibilidades da gente fazer a personalização no enxoval de bebê. Mas e o que é o enxoval utilitário do bebê? Eu coloquei essa perguntinha aqui no chat GPT e ele me respondeu as seguintes questões. Quais são as peças, né, entendendo o que é um enxoval utilitário de bebê? Número 1, fraldas de boca e fralda de ombro. Isso assim é fundamental você ter no portfólio do seu ateliê. Número 2, toalhas de banho com capuz. 3, kit de berços, lençóis, protetores, tudo aquilo que envolve ali essa parte do quartinho do bebê. Almofada de amamentação, se você decidir você pode fazer cortinas, trocadores, bolsões, portas-fraudas, enfim, o kit de berço ele acompanha vários tipos de peças. Mantas e cobertores, trocadores, o trocador a gente tem o trocador de cômoda e também o trocador portátil, babadores e o porta-fralda que pode ser tanto o porta-fralda de varão ou aquele que a gente pendura no berço como também a necessaire porta-fralda que é uma peça um item assim que eu acho indispensável para a mãe organizada sempre que ela faz as saídas com o bebê e no primeiro ano essas saídas são frequentes porque provavelmente ela vai ao médico uma vez por mês ela tem as vacinas então pelo menos para ir ao médico ela vai precisar desse acompanhamento mensal e aí é muito legal você ter tudo organizado e aí por que eu estou te dando todas essas dicas preste muita atenção em tudo isso que eu estou falando para você porque essas dicas servem também para você educar a sua audiência então quando você for vender uma necessaire porta-fralda que inclusive tem aula aqui no canal tem aula de fralda de boca acredito que deva ter de fralda de ombro se não tiver me cobrem eu faço aqui é importante que você explique para a sua cliente para a sua mamãe porque ela precisa dessa peça quando a gente educa o nosso cliente ele entende a necessidade e aí ele compra de você segunda dica invista em máquinas e ferramentas de qualidade lembra que eu falei para vocês da entretela que eu já comprei uma boa entretela a única troca que eu fiz no meio do caminho foi a gramatura porque no momento ali eu não pesquisei um erro meu que deveria ter pesquisado eu só fiz aquilo que me falaram mas que naquele momento deu certo eu fiz por muito tempo e aí quando eu me tornei parceira da marca que eu fui conhecendo que eu fui entendendo eles foram me explicando eu falei opa essa daqui não é a melhor entretela para eu utilizar no enxoval de bebê então se você vai fazer a escolha de uma máquina de bordado aqui no canal já tem vídeo que eu falo para você qual a melhor bordadeira brother ou janome hoje no mercado a gente tem diversas bordadeiras tem Singer tem Sunspection tem Bernina é... ah tem West Press também tem várias então é muito interessante que você conheça sobre esse maquinário né que vai ser a sua ferramenta principal dentro do ateliê e saber se ele atende você melhor do que aquele que todo mundo está falando que é o melhor o top de linha de mercado informação é tudo na hora da gente investir no maquinário no ateliê tá com o tempo eu saí da máquina doméstica fui para a máquina industrial mas utilizo a máquina doméstica até hoje adquirir materiais de alta qualidade como tecidos fraldas enchimentos os acessórios que você vai utilizar se capacitar na personalização gente olha como isso é importante qual é a capacitação na personalização eu quando eu iniciei no bordado eletrônico eu não fiz nenhum curso de bordado eu comecei a testar na minha máquina uma máquina que já era usada né ou seja qual é o natural de um carro usado com o tempo você precisa de manutenção e se for uma pessoa que não é cuidadosa passa na lombada com tudo anda nos meios do buraco lógico logo você vai ter que trocar um amortecedor mais rápido foi exatamente o que aconteceu comigo além de pegar uma máquina usada que ao longo do tempo ela vai ter troca eu também ainda não sabia dominar as ferramentas da máquina e aí depois eu fui entendendo estudando investindo em capacitação e isso mudou completamente o meu bordado um eu comecei a fazer bordados mais bonitos com qualidade dois eu aprendi a trabalhar melhor e mais rápido com a minha máquina então eu consigo produzir mais peças e eu tenho menos manutenção com a minha máquina porque hoje eu conheço e sei tudo sobre esse maquinário então se você quiser aprender a como dominar a sua bordadeira e também o software em bord eu vou deixar um link aqui abaixo do meu curso que é o curso bordando sem limites nesse curso eu ensino pra você toda a minha experiência todas as ferramentas que eu adquiri que eu aprendi a trabalhar durante esses quatro quase sete anos empreendendo através do nicho do enxoval de bebê e maternidade eu ensino pra você dentro desse curso tá vamos lá mais uma dica aqui escolha as peças certas para começar gente isso é fundamental muitas vezes quando a gente tá começando ali por mais que você saiba costurar às vezes você quer fazer aquilo que é mais bonito fazer aquilo que todo mundo está fazendo e aí você começa a fazer peças que são muito demoradas pra fazer peças que tem muito processo peças que não são lucrativas então também ter esse olhar pra escolher as peças certas faz toda a diferença principalmente na lucratividade do seu ateliê criar modelos personalizados e exclusivos por mais que você compre um curso ou uma aula de uma professora e eu também já tive essa experiência eu nunca comprei um curso ou uma aula que eu fizesse exatamente aquilo que a professora estava me ensinando eu sempre olhava e pensava como que eu posso colocar nessa peça a minha identidade a minha personalidade que a pessoa olha e fala assim isso é um produto do farolzinho ateliê é o mesmo que eu indico pra você e pra você minha aluna aqui do youtube e pra todas as minhas alunas que fazem parte do meu curso que é o Enxoval de Sonhos a maior formação de enxoval de bebê do Brasil porque enquanto a gente não coloca a essência do nosso trabalho dentro daquilo que a gente faz a gente nunca se destaca como uma marca como uma marca de enxoval de bebê então é isso que eu ensino além de produzir peças para as minhas alunas montar um portfólio gente montar um portfólio é fundamental definir quais são as peças que você vai trabalhar dentro do Enxoval de bebê lembra que eu falei aqui pra vocês bem no início que no Enxoval utilitário do bebê você tem fraldas de boca ombro toalhas de capuz kit de berço manta cobertor trocador babador porta fralda nove aqui itens só que dentro do kit de berço a gente tem o que? um monte de coisa a gente tem lençol a gente tem edredom a gente tem lençol de elástico lençol de vira fronha a gente tem os protetores da lateral a cabeceira a peseira a gente tem mosquiteira a gente tem saia de berço a gente tem trocador de cômoda a gente tem bolsões porta fraldas a gente tem almofada de amamentação almofada decorativa e por aí vai então definir o que vai ser o seu portfólio quantas peças você vai ter é fundamental eu sempre indico para as minhas alunas ter no máximo 10 peças no portfólio do ateliê por que Liane? porque ter mais que isso é muita coisa então defina 10 peças lapide todo o seu processo sabe tenha técnica tenha realmente processo para produzir e divulgue muito 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 essas peças venda muito bem e conforme você vê que o ateliê já tem uma rotina roda muito bem com essas peças talvez seja um momento de você incluir outras peças dentro do seu catálogo de produtos vamos lá por exemplo dentro do curso enxoval de sonhos eu ensino mais de 60 peças do enxoval de bebê dentro do meu portfólio de vendas hoje por enquanto eu estou trabalhando fraldas, toalhas e kit de berço hoje eu defino meu portfólio nesses três itens é claro que dentro de fraldas eu tenho boca ombro e passeio ah mas eu tenho boca e ombro passeios quantos modelos eu faço de cada é aí que tá um portfólio inteligente é um portfólio que você consegue escalar na produtividade na lucratividade né nas vendas e não tem como você escalar as suas vendas se você tiver por exemplo 15 modelos de fraldas pra você fazer a cada dia você faz um modelo então é por isso que é preciso quando você vê o seu ateliê de enxoval de bebê personalizado como um negócio você lapidar cada um desses itens que entram dentro do seu portfólio tá então ter um portfólio mais enxugado é algo que pode ajudar muito você a escalar os produtos do seu ateliê deixa eu ver aqui é mais uma dica defina preço justo gente nada de ficar trabalhando sem saber precificar nada de ficar vendo um vídeo da professora aqui no youtube e falar qual a sugestão de venda vocês podem perceber que eu não respondo não é maldade é porque eu acredito que isso é o pilar número um do seu ateliê se você não sabe precificar você não deveria nem ter começado a precificação é extremamente importante para o sucesso financeiro do seu ateliê não só sucesso financeiro mas o seu sucesso profissional e pessoal a minha máquina de bordar quebrou aí eu fico desesperada por quê? eu não tenho dentro da minha precificação um valor que eu coloco para a manutenção dessa máquina para o desgaste dessa máquina porque você concorda que um dia você vai precisar trocar a sua máquina você borda todos os dias eu não tenho uma organização na minha agenda essa máquina quebrar eu me embolo toda porque eu vivo em bolada ou seja é uma série de consequências outra coisa eu iniciei na costura fazendo com uma máquina doméstica e eu estou até hoje sei lá já tem 3, 4 anos costurando com essa mesma máquina sofrendo porque eu não tenho condições de investir numa máquina industrial isso tudo é explicado com a precificação você sempre trabalha com uma margem muito justa muito pequena porque você tem medo de cobrar o valor que a sua peça vale justamente por quê? porque você não conhece todos os processos como um todo do seu ateliê e aí como você não sabe gerir o seu ateliê logo você tem medo de precificar porque você acha que se você colocar 10 reais mais caro as pessoas não vão comprar e você não sabe realmente como demonstrar demonstrar deixa eu achar aqui a palavra valorizar as suas peças ao ponto que você tenha tanta confiança que o seu cliente não tenha dúvidas que aquele valor é o valor justo pelas suas peças e aí como você sempre trabalha com uma margem de lucro muito justa muito apertadinha sempre colocando um pouquinho você nunca sobra dinheiro no final do mês para você poder fazer uma reserva do ateliê para investir por exemplo em maquinários você malemar consegue tirar o seu salário então esse vídeo é muito importante para que você tenha clareza que quando você decide fazer um ateliê de enxoval de bebê você tem duas opções você vai decidir fazer isso como hobby ou você vai decidir fazer isso como empresa se a sua resposta for a número dois então toda empresa precisa de alguém que administre essa empresa então você precisa decidir se você vai ser a gestora dessa empresa e se tornar a gestora do seu ateliê é necessário você fazer coisas que precisam ser feitas para o crescimento da sua empresa mais uma dica divulgue e venda online gente hoje se você não está na internet você não está em lugar nenhum você sabia que existe um dado verídico claro né que 97% das pessoas antes de comprar um produto mesmo que seja em loja física elas vão fazer uma pesquisa online isso significa que o seu ateliê precisa estar na rede social qual? de preferência Instagram tem que estar no Instagram gente o Instagram é a maior rede social Facebook se você quiser você pode estar no TikTok você pode estar no Pinterest você pode estar no Google Eliane mas eu não gosto de Instagram está tudo bem aonde que é que você vende bem você vende bem no Facebook então vá para o Facebook se o seu cliente está lá Eliane eu vendo muito bem através do meu site que ótimo então tem um site mas você pode dobrar o faturamento do seu site se você também criar desejo e movimentar o seu Instagram porque uma das coisas que as pessoas fazem é automaticamente pesquisar no Instagram eu sou esse tipo de consumidor às vezes se eu vejo um serviço ou algo que eu quero comprar ou contratar uma das coisas que eu vou fazer é pesquisar no Instagram por exemplo ah, quero ir numa dentista não conheço ela eu vou pesquisar no Instagram como que é o trabalho dela como que é o sorriso das clientes que ela faz então é muito importante que você esteja em alguma rede social para que a pessoa consiga ver ali o seu produto o seu trabalho e até de repente se você gostar de compartilhar o dia a dia do seu ateliê tá e claro muito importante e aqui eu vou colocando como a nossa última dica é esteja atualizada nas tendências assim como na moda o enxoval de bebê ele também tem tendências que vão se modificando é claro que tem aquelas que nunca deixam de estar na moda como por exemplo o safari o ursinho as flores são algo que você que está começando e que está começando a fazer o seu acervo de matriz que você pode investir porque isso daí você vai ter sempre encomendas sobre isso mas tem aquelas tendências que vão acontecendo como por exemplo uma que veio muito forte por um tempo e agora não tanto foi a tendência borrou daqueles desenhos mais minimalistas aqueles bichinhos super fofos então a gente vai passando por tendências em sete anos do enxoval de bebê a gente já passou por várias tendências inclusive o meu portfólio também mudou de acordo com as tendências eu tinha peças mais detalhadas com mais frufruzinho e hoje eu tenho peças mais clássicas isso porque da mesma forma que você amadurece com a idade a sua marca também amadurece isso é muito legal do seu cliente ver essa construção que você vai fazendo e você também e o Instagram é uma das formas de você documentar toda a sua trajetória por isso que eu sempre indico você estar nessa rede social e aí eu falei que era a última dica mas eu menti a última dica vem agora a última dica é você se tornar a minha aluna eu não sei se você está sabendo mas em breve vai acontecer a semana do enxoval que vem e eu vou estar deixando o link aqui abaixo essa é uma semana importantíssima é a oportunidade de você conhecer a minha metodologia como eu trabalho e como eu ensino as minhas alunas a ter um ateliê de sucesso através do enxoval de bebê personalizado e a partir disso você pode tomar a sua decisão se você quer se tornar a minha aluna e fazer parte da maior formação de enxoval de bebê do Brasil o enxoval de sonhos o convite vai estar aqui abaixo para você é só você se inscrever entrar no grupo do WhatsApp para completar a sua inscrição por quê? porque é lá que a gente envia todos os materiais complementares para você ter acesso a 100% de tudo que você vai aprender durante as aulas ao vivo as aulas ao vivo serão aqui pelo YouTube então eu vou estar esperando por você muito ansiosa para ajudar você nessa jornada rumo à transformação e sucesso do seu ateliê eu espero que tenham gostado da aula de hoje fiquem com Deus um super beijo e até a próxima aula tchau 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 O que é isso?